Oiê! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo da Arquistil. Eu sou a Edna Dias, arquiteta especializada e apaixonada por casas em estrutura metálica. Bom, agradeço por você estar aqui para assistir esse vídeo que é um corte de uma live completa onde eu estou tratando do assunto que você clicou para assistir, tá bom? Então eu já vou pedindo aqui o teu curtir, compartilhar com quem você sabe que gosta do assunto de construção para a gente disseminar a ideia de pessoas para construírem com estrutura metálica. Claro, se inscreve no nosso canal. Ah, uma coisa importante, ó, se você está gostando do nosso conteúdo, não esquece de dar um pulinho nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Lá eu mostro o dia-a-dia nosso projetando casas e construindo casas com estrutura metálica. Te vejo por lá. Até! Qual que é a terceira definição importante que o arquiteto tem que definir no seu projeto arquitetônico se ele vai projetar uma casa de estrutura metálica e concreto, e bloco de concreto? Qual o tipo de bloco que é? Se vai ser o cerâmico, concreto, tijolo de solcimento, bloco de concreto celular, bloco de concreto celular com EPS, tijolo maciço, tudo isso é bloco, tudo isso compõe a alvenaria. Você já tinha definido lá no começo a estrutura metálica e a alvenaria. A gente veio caminhando, a gente definiu a estrutura, definimos o perfil, agora a gente vai definir a alvenaria e no nosso caso, obviamente, vai ser bloco de concreto, tá? Que é esse amigo aqui, que eu peguei uma foto da internet com essas medidas, mas ele tem várias medidas e você vai definir as medidas conforme a escolha que tu fez lá na estrutura. A estrutura que você escolheu tem que conversar com esse pilar. Se ela for ficar embutida com esse bloco, se a estrutura, por exemplo, do pilar e da viga for ficar embutida, esse bloco, o ideal é que ele seja talvez até um pouco mais largo, para esconder a estrutura. Se eu quero estrutura aparente, no máximo eu posso usar esse, né? Outras questões também interferem na espessura desse bloco que você vai escolher, né? O 14 ali é a espessura do bloco. Se a gente colocar um e meio de cada lado, a parede vai ficar com 17 centímetros de espessura. O que mais que interfere? A altura do pé direito. Se você vai ter vigas intermediárias nesse pé direito, né? Nessa altura da parede. Aí, se você tiver vigas intermediárias, o bloco pode ter uma espessura menor. Não quero viga intermediária, a gente quer um paredão que vai contraventar a minha obra. A gente vai ver alguns exemplos. Uso um perfil que tem um bloco que tem espessura maior. Então, essa espessura é importante você indicar no teu projeto, tá? Não dá para ser genérico. Não dá. Porque senão vão gerar incompatibilidade e você vai te prejudicar. A gente não quer isso. Por que motivos eu escolhi esse bloco para essa live? Primeiro, eu quero ver soluções sem reboco. A solução sem reboco do bloco de concreto permite duas coisas. Uma linguagem industrial. A linguagem industrial, se você sabe, é uma queridinha. Está raipada hoje. A linguagem industrial da casa. E a segunda coisa é uma solução econômica, acessível, prática. Por isso que a gente vai ver a solução com bloco de concreto, tá bom?